Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, decidi fazer um vídeo né, pra falar desse SSD, que ele vende bastante, é o modelinho da Kingston né, tem ele de 500GB, tem de 1TB, tá num preço muito bom, mas eu vou falar de algumas coisas que é importante você saber na hora que for comprar, escolher esse SSD aí pra colocar no seu computador, tá? Lembrando que ele serve né pessoal, é do encaixe M2, usa tecnologia NVMe, PCI Express, então é mais rápido, ele funciona tanto em PC de mesa quanto em notebook, basta que a placa mãe tenha aí entrada do tipo M2 né, e suporte a tecnologia NVMe. Lembrando que esse cara aqui pessoal, ele já opera né, isso é uma característica bacana dele, no PCI 4.0, tá? Então ele entrega uma boa performance aí, principalmente pra placas mães mais modernas, tá? Mas dá pra colocar ele também em placa mãe PCI 3.0, fica tranquilo tá? E você não tem perca de desempenho significativo não, tá? Então se a sua placa mãe é PCI 3.0 e você compra esse cara que é 4.0, pode colocar sem medo que vai funcionar, que eu já coloquei, tá? Falo isso de experiência própria, conheço esse modelo. Bom, o que eu queria falar dele aqui pessoal, lembrando que é um SSD que tem muitos pontos positivos, mas tem um ponto de atenção, um ponto de atenção nele pessoal, que inclusive eu pude perceber isso na prática quando a gente montou recentemente um computador gamer, que é o fato pessoal, dele ser um SSD que não tem dissipador, que a gente chama aqui de hatch ó, até separei aqui, hatch sync, hatch sync né, que traduzindo significa dissipador, ele não tem, é a plaquinha e aqui é apenas um adesivo, tá? Esse fato pessoal, inclusive é comentado por muitas pessoas que tem esse SSD, tá? Eu já vi em fóruns, em comentários, que geralmente o encaixe M2 pessoal, ele fica perto da placa de vídeo, né? Então por exemplo, ó, vou pegar uma placa mãe aqui ó, placa, essa placa Tough Game aqui que a gente comprou recentemente ó, também eu comprei aí pra um cliente recentemente. Se a gente for pegar ela aqui ó, o M2, deixa eu ver se eu consigo ampliar, que vai ser difícil ó, onde eu tô com o meu, eu vou tentar pegar a lupa aqui pessoal, pra ficar mais fácil ó, vou pegar a lupa, ó, então onde eu tô com a lupinha aqui é o M2, ele fica encostado aqui ó, geralmente, a maioria das placas tá? Tá? Fica perto da placa de vídeo. A placa de vídeo pessoal, se é uma pessoa que joga bastante, que estressa bastante, ela vai aquecer. Tá vendo que ela tá perto aqui ó, o SSD vai ficar perto do PCI Express da placa de vídeo, o M2, e com isso, o calor que tá radiando aqui da placa de vídeo, vai também aquecer o SSD que tá aqui. Tá? Então se você faz um uso muito extremo do computador, joga bastante, renderiza vídeos, ou seja, pessoal, se aquece muito a máquina, você pode aquecer o seu SSD também. E como eu falei, esse cara não tem ali o dissipador, então ele acaba aquecendo um pouco mais do que o normal. Então eu recomendo ter um bom sistema de ventilação aqui dentro do seu gabinete, né, pra que não afete tanto assim o desempenho do SSD. Bom, deixa eu voltar aqui, né, tirar a lupinha. Então pessoal, voltando lá pro SSD, esse é um ponto de atenção. Porque facilmente, se você estressa ele, ele vai passar de 50 graus, chegando ali perto de 60 graus, e vai começar a diminuir o desempenho dele. Então se você faz uso muito extremo, pessoal, do SSD, o SSD tem modelinhos, por exemplo, de SSD de várias marcas, tá? Aqui o intuito não é falar qual marca é melhor, qual marca é pior, não. A XPG, por exemplo, é uma marca muito boa, eu compro sem medo. Ele já traz aqui, ó, um Retsync, um dissipador, que aí já facilita a refrigeração, tá? Lembrando também, pessoal, que você pode... Ah, Paulo, mas eu quero esse daqui. Tem como colocar um dissipador nele? Claro, pessoal, você pode vir aqui, ó, Retsync SSD. Ó, então você pode comprar também o dissipador e colocar nele, ó, tá vendo? Então você pode pegar um dissipadorzinho e colocar naquele SSD também. Então, pessoal, o que você pode fazer? Mas aí vai acrescer também, né, porque um dissipador bom aí, já vai passar da casa de um... Já vai passar da casa de 50 reais. Então vai acabar encarecendo um pouco mais o SSD. Mas você pode fazer isso, tá? Ou comprar um modelinho que já tenha dissipador. Esse é um ponto de atenção nesses modelos NV2, pessoal. Eu vi na prática, eu coloquei ele numa máquina, aí eu fiz estresse na placa de vídeo. Como o M2, ele fica perto, geralmente, aqui, ó, da placa de vídeo, quando eu estressei a placa de vídeo, começou a aumentar bastante a temperatura do SSD. E a temperatura do SSD aumentando, você tem perca de desempenho aqui no SSD, tá? Então esse é um ponto de atenção. Muita gente reclama também, pessoal, que ele não vem com parafuso de fixação. Mas aí, pessoal, a maioria dos SSDs não vem com parafuso, tá? O parafuso que você vai colocar aqui pra fixar ele, inclusive você tem que deixar ele na vertical, não pode deixar ele inclinado, né? Vem um espaçadorzinho e um parafuso. Esse espaçador e esse parafuso pra colocar aqui, você vem com a placa-mãe, tá? Então quando, por exemplo, eu comprei essa placa-mãe aqui, vem com o parafuso e com o espaçadorzinho, tá? Não vem, poderia vir, né? Mas as marcas, a maioria das marcas de SSD não traz o parafuso, tá, pessoal? Você tem que colocar ou por conta ou o parafuso que vem na placa-mãe. A placa-mãe traz um parafuso pra você colocar no M2, tá? Talvez isso seja por padronização, né? Porque às vezes a placa pode ter um esqueminha diferente ou outra. Então o SSD deixa que a placa decida qual parafuso, a fabricante do SSD deixa que a placa-mãe decida qual parafuso colocar, tá? Então esses parafusos geralmente vêm com a placa-mãe. Dá uma olhadinha na caixinha da sua placa-mãe, se você comprou aí, e vê se você acha. Geralmente vem no plastiquinho que só tem dele. Só vai ter um parafuso e um espaçadorzinho, tá? Para você colocar no seu SSD M2. Então é um SSD bom, eu indico sim, montei máquina com ele, tem um ótimo desempenho, é uma marca reconhecida aí, está num preço muito bom, olha, aqui a gente está falando de 1TB, tá, pessoal? 1TB, 256, mas esse é o ponto de atenção. Se não quer abrir mão dele, pessoal, tenta comprar aí um hatch-sync, né? Tenta comprar um dissipadorzinho de calor para colocar nele, tá? Você coloca ele dentro, ele vai refrigerar melhor, tá? Ou se você já compra um modelinho que vem com hatch-sync, né? Se você faz uso muito intenso aí da máquina, beleza? Essa é a consideração que eu achei importante trazer aqui para o canal a respeito desse SSD aqui da Kingston, o modelinho NV2 que está vendendo bastante, tá, pessoal? Vou ficando por aqui, pessoal. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Um forte abraço, falou!